Oi pessoal, sou eu, Marlúcia Almeida. Como é que vocês estão aí de quarentena? Todo mundo em casa, se cuidando? Eu também, tô aqui de molho, tô quase pirando. E tá sobrando um pouquinho mais de tempo pra fazer alguns projetos pra mim, então eu queria mostrar pra vocês hoje um que eu fiz pra mim, que eu tô um tempão, tô com uma ferragem aqui pra testar um tempão e nunca que fazia. Porque, estamos num lugar totalmente diferente, estamos no meu quarto, deixa eu tirar aqui o chinelo, eu fiz esse criado mudo. Aí você vai pensar, ah, mas o que que tem de errado, o que que tem de diferente nesse criado mudo? É um criado mudo comum, não é? Só que o que acontece? Eu não queria abrir mão de ter minhas coisas aqui, né? Eu tenho meu abajur, eu tenho, eu boto algumas coisas, eu boto livro e tal, mas eu queria que o meu criado mudo fosse móvel. Olha ele aqui. Sabe o que eu queria que ele fosse móvel? Olha, primeiro eu vou mostrar como é que ele é. Aqui não abre. E aqui tem uma gaveta, tá? Por que que ele não abre? Porque de noite eu tô aqui, quietinha e tal, e vocês acabam me pedindo alguma coisa, né? Um orçamento, alguma coisa assim. Então, eu tenho aqui meu notebook pra facilitar a minha vida. O que que vocês acham? Ou, pra jantar, pra fazer um lanchinho. O que que vocês acham da ideia? E ao mesmo tempo, eu não abro mão de ter a minha mesa de cabeceira aqui com as minhas coisas. O que que acharam dessa ferragem? Bem interessante, não é? Então é isso que eu queria mostrar pra vocês. A gente pode aproveitar a quarentena pra poder ter ideias pra solucionar coisas que a gente pensa às vezes e acaba nunca fazendo, não é? Então é isso. Esse é o meu recado. Um beijo pra todos e me digam o que acharam, tá bom? Dá um joinha pra mim. Obrigada. E aí E aí E aí Obrigado.